Oi, 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 oi. O que é que eu quero? O que é que eu posso? Onde quer que eu vivo? Qual é que eu morro de amor? Alguém responde para mim. Quem fez o vivo? Quem fez o outro? Quem pôs o mundo torto dentro de mim? Quem fez a grana, quem perdeu a grana, quem comeu a grana, toda vez no capim Foi a cidade, foi o reciclo, foi a mão briga, foi a barriga de Deus E nos pare, que nos pare O que é que eu quero, o que é que eu danço, qual o meu medo, qual o meu nome de guerra Alguém responde para mim Quem fez a lua, quem fez a rua, quem fez a tua cama no meio do mar Quem fez o prego, quem fez o frego, quem fez a tua boca no meio do vento Foi louro, foi a mão, foi sol, foi nas dores, foi jala, jamais foi mais um milho do rio O que me faz cantar assim O que é que eu quero, o que é que eu faço, onde quer que eu vivo, quando é que eu morro de amor Alguém responde para mim Quem fez o frio, quem fez o porto, quem fez o mundo, todo dentro de mim Quem fez a grana, quem perdeu a grana, quem morreu a grana, toda vez no capim Foi a cidade, foi o reciclo, foi a mão briga, foi a barriga de Deus E nos pare, que nos pare O que é que eu quero, o que é que eu penso Qual o meu livro, qual o meu nome de guerra Alguém responde para mim Renato, coração, coração Muito obrigado Estou agora, minha saliva Brilha, brilha, minha vida está viva Com o xabã, com a sombra negra Na decina, ela canta Estou agora, minha saliva Brilha, brilha, minha vida está viva Peixe, 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 peixe Planta, planta Peixe, 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 peixe Peixe Aquecida, minha garganta, estou agora em salida O rei de abril desta vida Aquecida, minha garganta, estou agora em salida Aquecida, minha garganta, estou agora em salida Aquecida, minha garganta, estou agora em salida Amém.